FOLLOWING IS ENTRE LOVED MAN OF A BEAUTY Começou pra vocês aí também? Não, pra mim tá no LUDIN ainda Minha internet é bem lixo né cara Ah, não começou pra vocês não? Ainda não Tá no LUDIN ainda pô, acabei de falar Ué, pra mim começou que eu tô no avião véi É porque você é o host né cara, você vai começar primeiro né Ah, eu sou foda né véi, esse é real, eu sou foda Eu sou foda moleque Galera Caralho que susto mano, filho da puta Tem alguma introdução a gente pode falar antes, é tipo assim galera, eu posso ir dentro do meu canal? Agora não pode Posso fazer? Não, eu acho que não mano, eu acho que não Posso fazer? Não, eu acho que não, porque já tá rolando maior treta aqui comigo Mano, vocês não entraram ainda não? Sério mesmo? Galera, gente Eita, perdei sem querer Vai, vai gente, faz gente Meu Deus do céu, estamos aqui na floresta meu Deus do céu Não, na verdade é só no avião gente, parece ser pro mundo velho Ai meu Deus, nossa tá alto o viado, que isso mano Eu falei pra diminuir, você não diminui Ai meu Deus Eita véi Meu Deus tá caindo Meu papai do céu, meu Deus do papai do céu Uma mistura de índio com... Ai mamãe Com... Que porra é essa? Um índio com... Nossa, esse jogo eu vou botar chroma key atrás de mim moleque, vai ficar muito da hora Ah, sem introdução, não pulei não mano Eu não pulei não véi Caralho Eu pulei sem querer hein, viado Dá ok mano Low energy Eight of gate Nossa, meu inglês é maravilhoso Angry Fight summit too much Low energy Nossa, que bicho é esse aqui mano? Eita, ah o Hero Caralho o Hero, você tá igualzinho mano O japonês feio papo Véi Que igualzinho mano What the fuck E esse cara vermelho? Não entendi nada mano Não entendi nada Nossa, o Vinícius e o Gelo tudo igual Ah, eu não sei como é fazer personagem mano Caralho mano Caímo aqui Dá pra fazer personagem? Acho que não Ah então Eita, tô me olhando Tá tudo igual mesmo caralho Caralho Caraca, que doideiro Deixa eu ver se dá pra bater no ser humano aqui O que é? Não tá parecendo leão Não, não consegui bater no leão Oh o Didi E aí Didi, olha pra trás amigo Meu Deus, eu sou um zumbi? Não Didi E aí gato Estamos todos amigos Oi Didi Cheio de sangue É que o avião caiu né amigão Você queira tá coberto de lama? Sai da frente Didi, caralho Tem que segurar os itens? Ó, peguei um pão Ó, tem uma aranha Uma taranha Tá estranho só pra mim O jogo tá estranho só pra mim Mata aranha Tipo assim, a maneira de olhar assim tá Não, pra mim parece que não é mal Eu acho que a sensibilidade tá altíssima É, deve ser a sensibilidade mano É sensível mesmo É sensível mesmo Ó esse Blueberry aqui ó Ele é muito bom pra encher a barriga e a água também Qual? Um pouco da hora hein Aqui ó, tem aqui embaixo aqui ó, Blueberry Como é que abaixa? É, Control Control, abaixa? É Bem galera, vocês pediram muito e tamo aí agora na floresta, o The Forest Tô quebrando tudo aqui parceiro, tô quebrando tudo Caramba, que da hora Nossa, tô quebrando um mato aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Pô, tá chutando essa merda aqui mano Agora É bom fazer o... o machado, tá ligado? Você aperta a I Quer dizer, aperta a B que vai aparecer um monte de tutorialzinho pra vocês fazerem Caraca mano, quase me matou cara Ah não, não quero fazer tutorial não mano, já quero fazer a parada direto Tutorial? Não, vamos aí tebrando Não, tutorial eu digo pra falar como que faz, entendeu? Ah, que isso Não quero aprender como é que faz não, você fala pra mim Ah, começou você né Eu taquei pedra velho, se eu se queira foi mal fui eu Toma, seu lixo Toma, seu lixo Fui lixo Fui lixo Fui lixo Fui lixo Fui lixo Ah, cara Aqui a gente consegue matar um ou outro? Consegue? Eu acho que não mano É PVP a parada? Deve ser sim, já que tá morrendo Eu vou morrer? Eu tô morrendo porra Deixa eu ver, me dá uma porrada aqui pra ver se meu sangue vai baixar Ué, como é que eu... Como é que eu solta... Vou dar, vou dar, vou dar Errei a pedra Acertei Ué, acertei Gelly Eu não sei jogar Não, dá... Ih Isso mano, tira o HP mesmo cara Ahhhh Já tá O Gelly tá falando faz meia hora Não, mas ó, só tem que confirmar pô, sei lá mano Vai que não Vai que era só uma Mas aqui não tinha nada pra colocar não galera Não tinha nada pra colocar não mano Não tinha nada pra colocar não mano Eu não tenho ferramenta mais, cadê minha ferramenta? Eu não sei também Eu não sei também Aperta aí Ah, o I é o... Ah, entendi Ah, beleza, beleza Tem um pote, pedras Aí, caso vocês tenham dúvida de fazer alguma coisa, você aperta o B, que vai aparecer um monte de coisinhas Sai Você mereceu, você mereceu Sai Eu tô quebrando a parada aqui mano, caralho, que cara filho da puta mano E lá Aí mulher que abri o negócio aqui Tô quebrando os matinhos aqui Não, não, não Não, se for fazer arma, você aperta a I E se for fazer as coisinhas que tá no caderninho, você aperta a B Nossa, que merda, tem que aprender a fazer mano Isso legal Pô, mas é legal mano É legal pra caramba Não, pera aí, eu vou fazer arma no I E onde é que eu faço arma aqui? Você vai no I Mas vai ter que combinar Com o que você clica lá do direito Qual que é arma nessa porra? Tá ligado? Pô, eu tô cortando a árvore mano Então eu tenho que ter, tipo, mais de um item pra poder combinar isso? Isso Pô, preciso de sete roupas pra poder fazer uma corda E mais um, uma pedra pra poder fazer o machadinho, tá ligado? E cadê o machado? Onde que fica o machado? Onde é que eu vejo como é que é as combinações? Tá no livro mano Tá tudo no caderninho aí Ah, tudo no livro Show Aí tá isso aqui ó O machado é o que? É custom building? É no tools Ô, o Hiro, como é que eu como mano? Ah, seria importante Eu não tenho nada pra comer, o que eu faço? Pra comer, o que eu faço? Comer, como é que eu como? 82 Log cabin Galera, vambora então achar um ponto Aqui tem uma armita Cadê? Tem uma comida aqui ó Mas eu não entendi até agora como é que faz essa porra Mas vambora, vai, vambora Come isso aí Isso aqui pega o que quando eu faço isso? Hum, que delícia De nada Vamos ver se temos isso aqui Que que é isso aqui? Vai, abre Abre na armita Caramba, o... O... A ambientação acho que eu tô achando bonita Esse sol Bem legal É muito bonito o jogo, cara É bonito mesmo E o meu nem tá no ultra, tá? Porque senão a máquina não aguenta, mas... Isso garoto Ah, o Kiro já tá indo embora lá, mano O japonês já tá indo embora, véi Não, calma Eu tô... Eu tô vendo onde que a gente tá Vai que a gente tá num território inimigo Porque tem umas cabanazinha que é do... Do... Dos viadão lá Pô, filho da mãe Pô, Gelli Quê? Eu bati na... Não, eu bati na árvore Ah, tá bom Eu tenho cara de árvore agora, né? Ué, você parece uma árvorezinha assim Sai, Gelli Eu não vou ficar perto de... Ah, deixa eu derrubar uma árvore aqui Que eu vi os caras derrubando Pô, era da hora, mano Uma árvore grandona caindo Sim Então, ó, Gelli O Didi também Se vocês forem cortar Você corta pro lado Tipo assim Já cortei aqui Qualquer porra Você tá cortando na sua frente ainda Ele vai cair na sua frente mesmo Ou não Aí sai, sai, sai Eita Caraca, é mais legal do que no ar aqui, mano Olha isso Nossa, muito da hora Ah Aí vira isso? Vira isso Aí a gente tem que fazer nossa cabanazinha pra poder dormir Pra poder passar a noite Caraca, mano Ah, mano, olha isso Nossa, é duas horas pra quebrar essa porra aqui? Ô, então bora achar um ponto pra gente fazer então, cara Nossa casa Vai fazer por aqui mesmo? Cadê? E... E vamos fazer perto de um lago Alguma parada assim, não? Sim, é melhor pra tomar aguinha, pá Não foi quase Você morre, vai Fica de graça aí Então bora, vamos catar essas madeiras que a gente já pegou? Vamos fazer uma carretinha pra gente levar as madeiras Que carreta, filho Que nós é homem, nós leva no braço mesmo É, bora, bora Eu sou forte pra caramba Vai ô Hiro, vai Leva uma bagulha aí pra nós fazer Vai, bora, bora, bora Tem aquela visão do Ark igual o K, por exemplo Pra primeira pessoa? Pra terceira pessoa? Hum, não, não tem Não tem? Não tem Ah, que vacilo Não tem, só a primeira pessoa Putz, que droga Mas tudo bem Bora, japonês, aonde que não é vai, velho Fica carregando essa porra não Sou seu escravo não, parceiro Deixa eu fazer isso aqui, ó Vamos pegar os gravetos Eu vou regulando aqui meu... Nem ajudar nem agradeço fazer... Não, vou te ajudar não Tô segurando aquela parada Mas como que faz? Você fala como não te ajuda, seu merda É, desculpa, desculpa É, vamos pegar graveto aqui, ó Ai, quem tá me batendo, mano? Alguém vem me matar aí, parceiro É o Hiro, onde que é graveto? Graveto é o quê? Aqui, ó, graveto Graveto que tá no chão Ou você pode cortar esses... Essa árvorezinha que tá meio zoadinha Caraca, dá pra pegar vários, mano Caraca Fica graveto, e agora? Onde que eu faço? Falta mais um aqui, ó Vai no... Coloca ele Pronto, fez Que isso? Agora a gente coloca Cadê? Ué Cadê as madeiras? Põe as madeiras aí tudo Nossa, caralho, que suruba, mano Aperta C Nossa Eu joguei tudo Pera aí Que isso, mano Põe a parada direita aí, mano Porra Oxe, mas eu não entendi o que aconteceu, cara Mano, esse troço... Tem como deitar, mano, isso aqui? Que que é R? Que que R faz? Se não, se não abaixa Ué, esse cara só fica em pé, Hero Ah, é, R muda de cor Ele não agacha, não abaixa, não deita Ele não agacha, não abaixa, não deita É control Vamos embora, gente Vamos cortar mais árvore, vamos cortar mais árvore Vamos cortar mais árvore, velho Deitar ele não deita, não Não, mas também não precisa de tudo isso, não Não precisa nem cortar mais, cara É pra quem vai ficar levando Control Vou cortar mais árvore Não, mas tem que cortar mais árvore Não, mas tem que cortar mais árvore Caralho, velho Não precisa cortar guardanão, mano Lógico que precisa, mano Lógico que precisa Vamos lá, vai Galera, olha como é que a engenharia é primitiva Madeira Não, não caiu ainda nada Madeira Não tem nada, ó O Didi vai cair em cima de você, mano Cuidado Mas aguenta tonelada de madeira E você pode empurrar pela floresta Você nem roda essa porra, velho Caiu, 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 caiu Ai Madeira Aqui, como é que bota aí? Como é que bota? É C É C Peraí, Vini, peraí, peraí Não sou eu não, velho É Didi Tá vendo essas malas aqui, ó, também, ó As malas é bom vocês pegarem medicamento e roupas também Que mentira, mano Que mentira, mano Pode até correr, mano Travou aí, hein, amigo Travou mesmo Peguei roupa Graveta aqui Pediu que ninguém viu Ninguém viu, amigo Tô mestre carreteiro Ih, mano, aqui, ó Mata, mata aqui, ó Vem cá Vem cá Vem cá Ah, vocês podem fazer? Pega dois gravetos Ai, vai correr da gente E combina Vocês fazem uma lança Esquece ele Fazer uma lança? É, pega dois gravetos, combina Ah, você falasse isso antes? Pô, vou pegar gravetos então, peraí Nem sei mais onde que eu tava, onde que eu tô Pegou Olha pra baixo, cara Aqui tem um monte de gravetos A gente veio daqui É porque eu sei onde tem, ó Graveta aqui, ó Eu não sei onde tem, não Cadê ele? É difícil matar os bichos aqui, hein Corre pra caramba Beleza, aí eu coloco o i Cadê o meu... Ué, cadê o graveto? Aqui, graveto É o quê? É graveto, mas o quê que faz? Dois gravetos Você faz uma lança Beleza Ué, como é que eu faço pra selecionar os dois gravetos? Ah, combine R Ué Dois gravetos Aí você aperta pra combinar Ué, aí te vai no i Como é que eu combino? R? Só segurar R? Peraí, agora eu não lembro Ué, caralho Como é que combina essa porra? Eita senhora Combine, tá Tô com graveto na minha mão aqui, caralho Não, você tá com pau, velho É isso? Não, agora eu tô com pau Mas eu tava com graveto Não, não fiz Ó, combine Peguei aqui, ó Selecionei Oh, que lixo Ah, tá Entendi, entendi Aí você clica nele Fez o barulhinho e você clica nele Como é que faz isso, galera? Ahn É i? É isso que aperta? É i De novo Pressiona dois gravetos Pressiona? Não, seleciona Ah, entendi Que bacana Como é que eu seleciono mais de um? Valeu, Herro É, como é que eu seleciono mais de um? Quando eu não clico... Ah lá, fiz Que pariu Fica duas vezes no graveto, velho Ué, eu fico segurando ele na minha mão, porra É, eu tô segurando ele Aqui, ó Tentei clicar lá do direito, cara No graveto ali, ó Aperta o i Ah, botão direito arrombada Fala, cachorro É, botão direito, você escolhe dois Depois vai clicar de novo com o direito Pra ele poder fazer Ah, ok E agora, como é que combina? Pera aí Um, dois Beleza, e agora? E agora, o que eu faço? É Combina, ué Aperta o engrenagem, hein Apareceu Pô, falei né, Herro Cê viu que eu expliquei pra ele, né Burro pra caralho Não, é, não tá acontecendo nada, cara Oh, meu Deus Depois vai assistir o game play, cara Que cê vai aprender Cê vai aprender Pô, que bosta de jogo Já tô me arrependendo de compreender Ah, pera aí Não, pô Ele é diferente do arco mesmo, cara Ô, Vini, Vini Aperta na engrenagem com o botão direito do mouse Ah É, com o direito Porra, nega é foda Ele explica a parada direito Eu fico puto, mano Ali, mano, que da hora Sim, dá pra jogar Mas aí, o lance de lançar é igualzinho Ó, galera, mas bora fazer a nossa casa então Ou não vai ficar meia hora aqui parar assim, no retardado? Traz alguém a carreta aí A carreta de madeira aí Bora, Geli Vai, trabalha aí Que que é isso aqui? Nossa, olha isso aqui, galera Que visão linda do mar Vamos escolher um lugar pra gente ir, mano Ah, meu Deus O Didi e as coisas nele, mano Meu Deus do céu Cara, parece que é um GTA isso aqui, mano Olha que bonito Ah, pode pescar aqui também, Hiro? Pode Vou pescar você Vou te jogar daí, seu lixo Tá me chamando de peixão, cara Ui, gatão Tá mais papira, né? O objetivo desse jogo é sobreviver e procurar o filho de vocês, tá ligado? Ah, não tem que procurar o filho de vocês, tá ligado? Ah, ele que morra, rapaz Ele que morra, Guilho Cada um por si Fica mesmo Quero só construir uma mansão de madeira e... Ó, a gente podia construir uma parada aqui Ah, não, aqui já é uma bosta Ó, galera, vamo lá Vamos construir essa merda Vamo, vamo, vamo 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 Vamo, vamo, vamo Eita Olha essa carreta, nada a ver, mano Tem que procurar algum lugar bom, mano E a gente regaça de quebrar as árvores aqui depois Que isso? O riro me levando, viado Que isso? Meteu uma bala Que isso? Meteu a bala Que isso? Meteu a bala Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ó, caiu, tem alguma coisa Quebrou uma caixa aqui Nossa Que doideira Tem estamina essa palada também? Que doideira essa aqui? Ah, tem, já vi que tem Ó, se a gente trabalhar muito Caraca, tô achando vários itens aqui no chão, mano A gente perde estamina muito rápido A gente tem que comer ou dormir Comer ou dormir? Tem nem casa ainda, sou mó pobre Ó, aqui parece ser mais ou menos, hein Mas a gente tem que achar perto de um lago, ô riro Não tem mapa aqui, mano? Não tem mapa Não, a gente tem que procurar um mapa No destroço do avião Tem que procurar um mapa no avião? É, no destroço do avião Caralho, você fala isso depois que a gente tá longe pra caralho do avião Não, eu sei o mapa Eu peguei um mapa, eu acho Tem quatro partes Tem quatro partes O avião Ou é três Ah não, eu não Deixa eu matar essa merda aqui Que é o manual Puta, errei Tô com pedra pra caralho Peraí, errei Peraí, peraí, peraí Peraí, errei Nossa, tá bruto Nossa, matei Eu sou muito bom, velho Aí você pega a pele dele, ô Didi Hum Uau, que da hora Por isso que é seu graveto Corre rápido, mano Ih, pega a carne, mano Pega seu graveto Pega seu graveto aqui, Didi Ó o bichinho correndo aí Ó o bichinho correndo Pega ele, pega ele, pega ele Ó, peguei a cabeça do bicho, cara Peguei ele aqui, mano É, troféu Caraca, acertei Ah, troféu Mano, acertei muito longe, veado Meu graveto tá caindo? Tá aqui, ó Caralho, mano Quem pegou o bichinho pra mim, mano? Não sei Uau Caraca, tô Tô tirando o couro dele, mano Bora achar um lugar pra beber água Que eu tô ficando com sede, mano Caraca, moleque Mano, vamos deixar essa madeira aí, mano Depois eu sentir Oi Didi, olha a cabeça dele aqui, Didi É, mano, eu peguei uma também Só quando eu joguei fora Troféu que o Hiro falou É... Olha o Geli maior agressivo ali no bagulho Mano, na mão na sua Ó, a gente tá voltando, galera Vamo pra trás, mano Vamo pra frente Vamo, vamo Vamo fazer uma casa na praia, mano Vamo fazer Vamo fazer a casa na praia lá, mano Mas é longe de tudo, cara Casa na praia? Dá pra descer lá não, parceira É longe... Claro que dá, pô É longe de tudo ali Bora achar um lago nesse lugar aqui, mano Deve ter lago por aqui, ó A gente tem... a gente tem que achar um lago Por causa da falta de água, cara Vem, vem, vem Vem, vem Dá pra descer aqui? Vamo fazer o seguinte Vamo explorar Procurar a água Depois a gente pega aqueles troncos ali, ó Melhor Tá chovendo também já Mas agora... Ah, deixa o tronco lá, velho Fora assim, pô Quanto madeira tem na floresta Ei, Hiro, Hiro, agora não vai aparecer poça não É, pô, isso que eu ia falar, mano Madeira pra caramba a gente carrega nesse carrinho maldito aí Porra que... Meu Deus, velho Mas dá pra beber água na chuva, velho Ah, tem bagulho de sanidade também Cês tem que se tomar banho, essas coisas, pá Cê tá cheio de sangue, tá ligado? Então é arco misturado com Don't Starve Aí, bim, já é Puta que eu parei Vai tacar fogo na nossa casa, tô vendo, velho Ó, aqui tem uma vilazinha dos canibais Então é bom a gente ter um cuidado Cadê, tio, meu canibal? Eu apoio a gente ir lá matar, velho Ó, aqui tem uma água aqui pra beber, ó Ô Hiro Vamos, oi Eu acabei de comer um cogumelo, isso é ruim? Eu não sei, cara Geralmente ele aparece no seu notebook, ó No... Caralho, é como que chama? Cadernozinho Ué, e essas casas aqui? Tem que chegar perto dele, da água Aí vai aparecer uma boquinha Aí você vai apertar ele Porra, mas eu tô nadando nessa porra, viado Vem aqui, ó Bem pertinho aqui, ó Que isso, mano Ih, vai as paladas vermelhas aqui no chão Eu nem sei porque que é isso Isso Eita, eu tenho que... Como é que eu tiro... Ô Hiro, como é que eu tiro o item da mão, mano? Item? Ué, mas eu tô bebendo... Ué? Gê, você tá me batendo, caralho Aperta aí E seleciona o item que você quer Ó, mas eu tô bebendo aqui Não tava dando nada na parada, velho Eu quero trocar de item, não quero ficar sem item na mão Ô, mano, tem algum viado me bater no... Gê? Não, tem um sapo aí dentro, mano Não tô te batendo, não, cara Pô, galera, vem aqui, ó Olha um monte de cabanas aqui Hum, que delicinha essa água, hein Isso aí é dos caras hoje em dia Os caras vão matar a noite, mano Ué, eu bebendo água, mas não mudou nada na minha parada aqui Pô, tem pano aqui, mano É, pega bastante pano que dá pra fazer... Corda, essas coisas É muito bom Doideira Quebra esses negócios também, ó Ah, tá Rouba tudo, rouba tudo, rouba tudo Que que é esse negócio aí no chão? Ah, é pão, mano Ó, tá cheio de álcool, ó Pega os álcool, dá pra fazer molotov Que isso, velho E essas caixas aí, dá pra quebrar essas caixas? Sai fora Esse nosso no chão o que é? Ah, é soda, né As latinhas Ó, peguei uma corda, hein, mano Pô, aqui tem peso, mano Ó, quem tiver corda já faz o machado já O que que é isso aqui? Aqui... Ó, partes humanas, que da hora Que da hora Se a gente vai com fome, tem comida aqui, galera Caralho, canibalismo Nossa, tem uns braços pendurados, mano É, mano, desculpe ali Nossa, acho que cabeça Que doideira, velho Ó, uma caixa aqui É, vou pegar esses panos aí, galera É, eu tô catando os panos, cara Ah, eu tô pegando tudo, velho Apareceu eu, eu tô pegando É, tudo que eu... Eu só não tô pegando pedra, cara Mas tudo que aparece... Ah, não, pedra não... Ué, eu peguei um negócio de desconto Eu peguei um negócio de desconto Acho que eu peguei chocolate É, eu peguei esses álcool aqui, ó Caralho, eu fiquei bebê, mano Como assim? Que isso? E aí, mano, beleza? Vou te libertar daí, pra achar Tchau Tadinho, cara Tava jogando tênis aqui, ó Viu, cara? Que adianta ter dinheiro, né? Se morreu, não adianta nada O que que tá bugando aí, mano? Tá escurecendo, bora fazer um abrigo logo Ah, eu peguei tudo, mas tô rico Eu sei se for Pô, tá escurecendo, galera E aí, o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Onde? A gente precisa fazer casinha O que que é isso? O que é esse negócio aqui do lado todo... O que é esses caras aqui, tudo estranhão? Eu não sei, mano, mas tá escurecendo e vai dar ruim Vai dar ruim Vamos lá fazer o nosso abrigozinho lá Ah, que porra é essa? Esses caras aqui, tava fazendo um sexo masoquista Sexo masoquista? Nossa, olha isso É sexo tântrico, cara Nossa, mano, os caras tão assistindo muito Olha os caras ali, olha os caras ali Qual é o viado? Qual é o viado? Aonde? Tem dois, tem dois, tem dois Atrás da gente Mas a gente tem que fugir deles? É isso? Ah, se quiser matar a gente pode matar Eu nem tô vendo, mano, falar a real Eu não tô vendo nada Ae, moleque, matamos Arranquei o dente dela Morreu não Vai galera, mata aqui Mano, cadê essa desgraça? Tu é maior escuro, não dá pra porra nenhuma Cadê? Eu tô jogando aqui, mas É... Tem mais nada aqui não, pô Tem mais um carinha aí, mano Morreiro, dá a calma pra nós aí, mano Eu também não tô entendendo não O que que é isso? A gente tá perdido, mas o que? São pessoas mortas? São zumbis? Como é que é isso? Ué? Esses aqui são... Canibais? O que é isso? É, são canibais É, o cara é morto, ó O cara morreu, eu falei Ah, são os canibais então da floresta Não, não, deixa Daí eu Ué, dá o corpo aí, Vinicius Quero levar pra casa Olha esse hero, cara Pra poder fazer... Olha, arrancou a perna da mulher WTF, mano Que canibalista É, precisa fazer ovo Nossa, ele bate forte Não precisa fazer ovo Ele faz ovo com carne humana Osso, osso Eu tô com uma estômago Com um xizinho aqui E a parada é descendo, mano Eu também Eu também Fome, pô Fome alguma coisa Vamos lá pro... O que que eu posso comer? O tronco lá Tô com dinheiro O que que tem pra comer aqui? Soda? Soda dá pra comer? Dá pra tomar Ah não Quase que eu mais queria, mano Ah, comi um aqui, mano Beleza Vamos continuar a explorar? Bora, bora, bora Bora, bora Bora, galera O que eu mais tenho é pedra, véi Corda e... Como que chama? Essa madeirinha Combina esses três Vocês fazem o machadinho Que madeirinha Tem tanta madeirinha aqui na floresta, amigão Pauzinho Tem que combinar Clote Você tem corda Corda? Não fiz corda ainda não Ah, moleque Olha o meu machado bolado Fusão Isso Então você vai ter que fazer Ah, moleque Comi Pega todas as Poupas Vambora Combina elas Até fazer o barulhinho Faz não, meu Deus Nossa, Didi, você com esse bigodinho tá parecendo um hero, véi Tá, ó, fiz uma corda E agora? Ali o viado, ali o viado, galera Viado ali Bota a graveta Graveto e pedra juntos Viado fugiu, viado fugiu Uma pedra só? Só Vini Vini Fala Fez o barulho? Não, ainda não É graveto normal, não é esse gravetinho que você tá segurando, não Vini Ah, é o wiki spear, né Que isso aqui é bicha? Não, sai fora, sai fora Não, não Spear é que você tá segurando Ah não, apareceu, é o X Ah não, é porque eu botei mais de um graveto, por isso que não tava indo, beleza Entendi Entendi Beleza Aí ó Esse aqui é bom pra poder cortar a árvore Você vai cortar mais rápido Mano, eu queria só ter uma casa mesmo, véi, só vão É, só pega o maior que esses vídeos, esses jogos que começam já de noite Eu só queria uma casa pra ter comida e tal, porque eu tô ficando com fome já de novo E galera Mas fome é isso, tamo de boa Pô, eu tô com muita fome Tô ouvindo os barulhos, hein galera Como é que fome, heroes? Vamos fazer um churrasco aqui Mano, vamos construir a casa logo, velho Meu Deus, mano Mano, a gente tem que achar um local, cara, pra fazer, mano Vamos, senão a gente vai morrer de fome também Pronto, assisti Aí se despertar um C, C não, R, pra poder trocar, ó Aí se coloca a carne Aperta o R, aí depois aperta o C Isso Aí quem tiver... Ô, Didi, caralho Ah, mano Que coisa, né Ah, mano, o Didi é muito burro, véi Ele comeu snack agora Mano, eu vou morrer, galera Que porra também, você que cagou a parada Vai morrer também, bem feio Ah, dá pra comer, ó Ué Nossa, o Didi cagou na bagaça, véi Peraí, eu consegui comer Monta aí outra aí, monta outra aí Vou fazer outra, calma aí É... Fire Ah, tem outro bichão ali, ó Aqui, ó, montei Tem dois monstros Ah... Não, melhor sair daqui Peraí, tem três? E como é que... como é que... tira, mano Como é que... como é que... Como é que você tá vendo, véi? Onde é que você tá vendo? Ali, lá no fundo ali, porra Ali, ó É que não dá pra marcar Galera, galera Como é que tira... Porra, você tá chegando bem, mano Ô, Hiro, como é que tira a opção de... de construir coisa, mano? Amigo, já deu um jeito A gente pode chegar perto e apertar C Ô, gente, onde você vai, cara? Vai morrer, hein, mano Ó, vou começar a coisa aqui Vai que a gente consegue desenrolar uma carne aqui, uma comida Não? Melhor não, né? Ô, ô, ô... Hiro, eu não tô conseguindo desmarcar a opção, mano De construir a fogueira É C, mano Segura C, velho Vou apertar B Peguei a fogueira Ninguém fez a fogueira de novo, não? Fez de fogueira? Ah, tem o notebook aqui, mano Ah, vamo... vamo sair, vai Vamo explorar Foda-se Vambora, cara Mano, eu vou morrer de fome, velho Puta que eu pariu Puta que eu... Você não comeu? Vambora, vambora, vambora Eu não comi o Didi... o Didi quebrou a porta da fogueira, mano Tem carne ainda? Pra fazer? Eu tenho carne pra cacete, mano Eu tenho carne pra cacete Eu não tenho carne, não matei bicho, velho Eu matei Bambi, vambora Ó, vou fazer mais um, então Paz, faz aí Eu só não entendi como é que usa a parada, ó Se apertar... Eu também não entendi, não Não bate, velho, não bate Eu não vou bater, não, meu Porque... Ó, C... Não, não, peraí O R é pra você colocar as coisas Se você apertar C, você vai colocar a folha Quem tiver carne... É só quem tiver carne, mano Eu não tenho carne, então eu não consigo fazer Quem tiver carne tem que selecionar carne, é isso? Isso, apertando o R Ah, eu coloquei a carne, pô, lá Entendi, beleza Coloquei, beleza Boa, galera Essas tem que esperar Essas tem que esperar pra poder ficar pronto E como é que eu corro aqui? Ela vai dizer quando tá pronta, não Vai, vai aparecer eat Pra poder comer Ai, meu Deus, normal Peguei, tô pegando fogo Tá pegando fogo isso? Vai, trouxa A melhor parte do vídeo, com certeza, foi o Rogelio pegando fogo Ô, comi uma, galera Tô pegando fogo isso Sai fora, a outra é minha Ai, caramba Meu Deus Ó o demônio aqui, viado Ó o demônio aqui, galera Mata ele, bote O mais legal é que a gente mata o bicho O que você mata? O que você mata? Tô ligado, né? Maldito Nossa, eu tô cortando a perna dele, mano Que nojo Tem mais, tem mais, tem mais Ó, outra aí, outra aí Toma, maldito Toma, filho Morre Nossa, cortamos tudo Nossa Morre 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 Ah, eu vou levar esses coelhos pra casa Nossa, olha a perna do cara voando ali, bicho Ai, eu vou te mostrar aí, eu Você queria osso, ó Alguém quer perninha ou não? Não? Aí, ó Agora come Quem tiver com fome Botei uma perninha na braça Meu Deus, cara Então, a perna, gente, você pega o osso depois O canibal desgraçado Toma um come Pode comer não? Não É, poder pode Você vai ficar envenenado Ih É, então por que a gente pegou a porra da perna do cara? Pra poder fazer osso Eu peguei perna Eu peguei dois braços e uma perna aqui, mano Que violento Ô, Gelli, tem um pra comer aí já, mano Come aí Eu já comi já Eu também já O meu outro então Você tá comendo a perna Ih, já era Ih, comi a perna Que merda Bom, bora então, bora então Hum, que delicinha Nossa, o cara come pelo mundo Meu Deus, que coisa mais ridícula de animação pra porra Pô, podia amanhecer, mano Que bosta Tá bom, deu rir Ô, Didi, a gente já entendeu Vambora Vambora Quê, tá bom o quê? Você tá me... Mano, você tá ignorando o que eu tô falando, seu verme? Não, eu falei, tá bom Seu maluco Seu maluquinho Seu bobuxo Pera, miguxo Eu tô com medo, eu tô sozinho aqui Eu não quero mais ficar perto de ele não, cara Eu te odeio Eu vou ficar perto do Hiro Porque o Hiro mostra essa porra Vem cá, japonês É coelhinho Coelhinho Mata o coelhinho Não, coelhinho é o caralho Eu vou matar canibal sozinho, cara Vambora, galera Vambora, vambora O Hiro tá com fósforo na mão, véi Meu Deus, ele é muito bonito Ele não é um fósforo, é um isqueiro Caralho, eu vi uma coisa e não mata ele, mano Ô, Didi, você vai vir aqui com a gente Ou você vai ficar sozinho, né? Eu vou sim, cara Eu vou sim Eu fui pra longe, mas eu já me arrependi já, cara Fiquei com medo dele no mato sozinho de noite É, vai, filho, vai Que bicho vai aparecer Eita porra Fui eu Vambora Fiquei cansado, mano Aqui, galera Aqui parece uma boa planície, ó Pra gente botar Como que você tá vendo, cara? Tá tudo escundo a ver porra nenhuma Poxa, eu tô vendo pra caramba, mano Que isso Ali embaixo eu acho que tem água, hein E aí, vamo descer? É, vamo descer, vamo descer Vambora, vambora Eita, preu Ah, caramba, começou a chover ainda Não, começou a não, filho Já tá chovendo faz um bom tempo Cuidado pra não se molhar, Didi Como que eu vou descer? Ué Puta que eu vá descer Se joga aí, filhão Se joga, se você morrer, você avisa nós Aham É, faz isso Não, se joga não, Herro, que é maluco? É, lógico Faz isso, filho Falou que o japonês é burro, velho, meu Deus Se quiserem que alguém se jogue Ahn Pô, mas é bem altinho, hein Acho que eu não vou me jogar, não Mas a gente voltou pra... Mesmo lugar, pô Não é não, mano Ah, aqui ó Ah, aqui dá pra descer, pô Vambora Dá não, hein Dá sim, já desci, vambora Vambora, Herro Ah... Pô, lugar feião Maluco Nossa, lugar é feio mesmo Lugar é incrível, vambora Igual uma bosta Ah, já tá amanhecendo já Que bom, mano Que bom Que bom É mulher É porque é a hora que eu gosto, cara Quando tá de dia Eu gosto de jogar de dia Ah, é assim, na beira do lago Nice Ah Tirei o pau Aqui é ruim, tem bastante bichinho, mano Ó Aqui é bom, hein, mano Aqui, ó Tem bastante o quê? Bichos Como assim, bicho? Ué, isso é ruim por quê? Não, bicho, eu digo aqui nesse cara lá Ah, tá Fica piroto lá Ué, bicho, ele tá morrendo afogado como, cara? Tá louco? Boa E aí, o que a gente faz agora? Ô, galera, tem uma vadia aqui em mim Socorro, uma vadia aqui Ai, caralho Sai daqui, vadia Sai, sai Caralho Ai, viado, me ajuda aqui Me ajuda, time Aí, ó Ó, tem dois aqui, ó Tem dois aqui, ó Vem, vem, vem Vem, meu Deus Ó, tem um ali na pedra, o Gelli A direita ali, ó Tá vendo ele subindo lá? Não Vadia, não, ele subiu lá Ah, tô vendo lá, subiu lá Ai, desceu, desceu Vem cá, vem Vem Agora vem Peraí que eu vou lá no avião também, peraí Tem mais de um, galera Tem mais de um Tem dois já Vem aqui, mulher Oi, tudo bom? Você quer ir pro cinema hoje? Não? Então toma então Não, não quer ir pro cinema não, não? Ah, no Kid ir pro cinema, né? Mudou rejeitar o convite Toma Tem que aceitar ir pro cinema E a feminista fica como? Convidei pra ir pro cinema No Kid morreu Tem outros, tem outros Caraca, tem vários, viado Tem outros não Tem vários ali, ó Vem Esse aqui é ruim, mano Aqui tem muito Caraca, tem... Galera, tem muitos Nossa, bora, bora Sai, foge, foge Foge, foge Foge, foge Olha só os caras correndo Que nem um retardado ali Caraca Olha os caras se batendo Caraca, mano Caraca, que bando de demência Virou um playground, mano Ali Bom, galera Então esse foi o vídeo Se você gostou, já deixa o seu like Se você quer ver mais The Flush na zoeira Não esqueça de se inscrever no canal se você é novo É isso aí, tamo junto Valeu, gangue É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau